Bom, se há uma desvantagem na máquina overlock, é que ela não faz retrocesso. Então, eu vou mostrar hoje quatro formas de como você arrematar a costura do overlock. Na primeira, você vai costurar duas vezes no começo ou no final, e assim vai arrematar. Então, se eu quero costurar daqui pra baixo, eu começo costurando daqui pra cima, no finalzinho aqui. Eu vou costurar mais ou menos uns dois centímetros. E eu vou parar logo depois que sair aqui do tecido. Saiu do tecido, eu levanto o pé calcador e giro cuidadosamente a peça. Se você não conseguir girar, dei mais um pontinho, girando manualmente o volante, até que você consiga dar essa volta. Essa pontinha eu já deixo aqui pra cortar na faquinha. E deixo, levanto o pé calcador. Totalmente aqui, né, porque eu já levantei aqui a alavanca, e agora eu levanto aqui. E eu vou encaixar agora o tecido, pra que ele comece bem no comecinho, onde normalmente começaria a fazer a costura. Se eu não quisesse fazer o arremate. E aí, eu vou costurar normalmente agora. Aqui já cortou. E a pontinha fica assim, arrematada e sem fiapo de tecido. Se for no final, eu vou mostrar agora como fazer. Vou costurar normalmente até o final. Parando aqui bem, logo depois que ele acaba o tecido. Passou, eu levanto o calcador, giro a peça, levanto aqui também manualmente. E agora, eu vou passar mais aqueles dois ou três centímetros pra arrematar. Nesse caso, eu não tenho como cortar o fiapinho. Então, eu levanto, pra que ele saia totalmente aqui do tecido. Costuro. E essas linhas que sobram, eu vou cortar. Puxar assim, pra que elas fiquem todas retas. Aí, eu posso cortar mais um pouquinho. E essa ponta, como normalmente a gente usa linha sintética, né, de poliéster, a gente consegue queimar facilmente com isqueiro. Cuidado, a gente faz a chama e encosta o tecido na chama. Não, ao contrário, pra evitar queimar a peça. Pronto. Já tá arrematado também. A forma mais preguiçosa é costurar, normalmente, sem fazer arremate no começo. Corto as linhas. Então, pego esse resto de linha, dou um nó. Fazendo a volta dessa forma. Ou posso também separar as linhas em dois grupos e dar três nozinhos, normalmente. Eu acho esse mais rápido, mas normalmente a gente precisa de um tamanho maior de linha. Deixa ele preso aqui, bem na pontinha. Prende com a unha mesmo. E aí, é só cortar o excesso e, se quiser, queimar o resto das linhas. Uma outra forma é você dar só alguns pontinhos aqui, vou dar aqui dois pontos. Dois pontos a partir de quando ela entrar no tecido, né. Posso até girar com o volante, se a sua máquina for muito rápida. E aí, eu vou levantar o calcador, pegar esse rabinho que ficou aqui, passar ele pro rumo, onde eu vou passar o overlock, ou seja, bem na borda, e deixar aqui a ponta dela encostando na faquinha. E aí, é só costurar. No final, não tem como fazer esse mesmo método, porque não tem a perninha. Então, deixo um tantinho de mais ou menos uns cinco centímetros de linha. E vou mostrar aqui a quarta opção. Você vai precisar de uma agulha que tenha um orifício grande o suficiente pra conseguir passar essas quatro linhas, ou três, dependendo da sua overlock. E, de preferência, que ela não tenha a ponta afiada. Mas, também, ela não atrapalha. Mas, ela pode ajudar se não tiver a ponta afiada. Eu vou colocar o final aqui da linha na agulha de mão. Se você tiver dificuldade, pode usar também um passador de linha. Depois de prender a linha, é só passar a agulha por dentro das costuras do overlock. Passar por mais ou menos uns dois centímetros. E aí, fica arrematado aqui. Esse resto de linha, eu posso cortar. E posso, também, queimar aqui a pontinha, se necessário. E essas foram as formas que eu aprendi até hoje. E se você tiver alguma forma diferente, deixa aqui nos comentários. Se você quiser ver mais vídeos sobre overlock, é só clicar nessa playlist. E se você chegou agora aqui no canal, através desse vídeo, não esqueça de se inscrever. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo também. Boas costuras, e até o próximo vídeo.